Olha, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu instaurar ontem uma reclamação disciplinar contra os procuradores Deltan Dallagnol e Robertson Posobon da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. E a decisão é consequência dos vazamentos dos possíveis áudios do Intercept Brasil. Nós vamos à Brasília com o Délio Rocha porque ele tem mais informações sobre o que a partir de agora o Conselho Nacional do Ministério Público pode fazer. Délio, bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues e Elivaldo Barbosa. Bom dia a todos no Piauí. O Conselho Nacional do Ministério Público acatou um pedido do PT, do Partido dos Trabalhadores, que acusa os dois procuradores de usarem seus cargos para ganhar dinheiro por meio de palestras, por meio da cobrança de elevados cachês. Essa ação do PT tem como base uma reportagem que foi divulgada no último domingo pelo jornal Folha de São Paulo em parceria com o portal The Intercept Brasil. Esta reportagem traz aí mensagens, Nádia, que são atribuídas a Posobon e Dallagnol em que eles aparecem discutindo a criação de uma empresa de organização de palestras. A questão, Nádia e Elivaldo, é que a lei não permite aos membros do Ministério Público serem donos ou gestores, gerentes de empresas como essas que os dois discutiam aí nessas mensagens. E essa reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que Posobon e Dallagnol discutiam maneiras, então, de colocar no nome de terceiros essa empresa de organização de palestra. Portanto, ele discutiu maneiras de contornar a lei. E essa empresa, então, ficaria no nome de suas respectivas esposas. E é isso o que o Conselho Nacional do Ministério Público agora vai apurar por meio da sua Corregedoria Nacional. O Corregedor Nacional, Orlando Moreira, disse que é preciso preservar a imagem do Ministério Público e, segundo ele, a sociedade precisa ter a certeza de que os membros do Ministério Público agem de maneira imparcial, em conformidade com a lei e mantendo relações impessoais com os outros poderes constituídos. Portanto, Nádia, então, a gente vai ter a instauração aí desse inquérito disciplinar, aliás, dessa reclamação disciplinar, para apurar a atuação de Deltan Dallagnol e de Robertson Posobon. Nádia. Délio, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Elivaldo, o ministro Dias Toffoli, acatou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão de todos os processos em que os dados bancários dele tenham sido compartilhados e sem o aval prévio da justiça na prática, o que isso representa, Délio? Essa decisão beneficia, de fato, o senador Flávio Bolsonaro? Já chegou até a comemorar essa decisão ontem do ministro Dias Toffoli. Pois é, com essa decisão, Nádia, do ministro Dias Toffoli, o senador Flávio Bolsonaro vai ser beneficiado naquele caso do COAF, do Conselho de Operações e Atividades Financeiras, também conhecido como Caso Queiroz, que apura a suspeita de movimentações suspeitas na conta de Fabrício Queiroz, que era ex-assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Conforme o COAF, Nádia, no período de pouco mais de um ano, foram feitas movimentações na conta de Fabrício Queiroz, que somavam cerca de 1,2 bilhão de reais. E esse dinheiro era fruto de depósitos feitos por assessores ou ex-assessores de Flávio Bolsonaro. Só que com essa decisão de Toffoli, então, esse processo, Nádia, que tem como base os levantamentos feitos pelo COAF, agora estão suspensos. E isso, então, vai beneficiar o senador Flávio Bolsonaro. Agora, essa decisão foi muito questionada pelo Ministério Público Federal, porque, segundo o órgão, Nádia, agora todos os processos que envolvem lavagem de dinheiro, que tem como base levantamentos feitos pelo COAF sem autorização prévia da Justiça, agora estão suspensos. Essa questão ainda vai ter que ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, só que o ministro Dias Toffoli, que é o presidente da Casa, que deu essa decisão ontem, marcou esse julgamento só para 21 de novembro. Então, até lá, todos os processos envolvendo o COAF, levantamentos feitos pelo COAF sem autorização da Justiça, então, vão ficar hibernando só daqui a quatro meses, então, que a gente vai saber se esses processos vão continuar andando ou não. Nádia. Muito obrigada, Délio Rocha, o nosso correspondente falando ao vivo lá de Brasília. Daqui a pouco, Délio, tem outras informações no Jornal do Piauí.